Quando a gente instala um site novo, ou mesmo se a gente já tem um site há algum tempo, uma das coisas que a gente tem que se preocupar é com a segurança dele. E para isso nós temos o auxílio dos plugins, se for a plataforma WordPress, é claro. E hoje eu tenho um plugin muito interessante para te ajudar a fazer essa segurança. O plugin Ion, WP Security e Firewall, que é um plugin bem completo, você vai entender, ele substitui vários plugins. Então você não precisa instalar vários plugins no seu site, basta um com funcionalidades completas. Então se você quer saber como instalar, configurar corretamente, de uma forma eficaz, esse plugin e fazer uma melhor segurança do seu site WordPress, então fica comigo até o final. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mezac Mota, eu trabalho com sites WordPress, servidores e muito mais, mais digital. Já faz aí uns 4 anos, tá? E eu já tive vários problemas com meus sites WordPress. Eu não sabia sobre segurança, sobre isso que eu vou ensinar você aqui agora. Então eu tive vários problemas de site atacado, site derrubado, tive que mudar de hospedagem. E a gente tem que fazer, tem que correr atrás, né? E aprender para poder deixar o nosso negócio cada vez mais seguro. Segurança hoje anda ao lado da conversão e tudo mais ali do seu site, tá bom? E para isso, nós temos um plugin muito interessante que o WordPress nos possibilita de instalar. E um detalhe muito importante, é um plugin gratuito e bem completo, você vai se surpreender com ele. Como eu já disse, o nome do plugin é o IN1WP Security e Fire. O nome é bem estranho, bem complicado, mas ele é bem simples de se configurar, só tem uns detalhezinhos. Eu vou mostrar para você como instalar, como configurar, porém, eu não vou dar todos os detalhes de todas as ferramentas, de todas as opções. Eu vou configurando e explicando ali as partes que mais for importante, tá bom? Para o vídeo não ficar longo, o importante é você saber configurar este plugin corretamente no seu site WordPress, tá ok? Bom, só lembrando que essa é uma das dicas, um dos aprendizados que eu tive dentro do curso Super Servidor do Gabriel Olfa, tá? É um curso muito completo que te ajuda a não só trabalhar com sites WordPress, mas fazer um bom desempenho e também a segurança deles, do seu servidor VPS e muito mais, tá? Se você quer conhecer mais, clica no primeiro link aqui da descrição que você vai para um vídeo onde ele mesmo vai te dar as informações sobre este curso que eu fiz e não me arrependo nenhum segundo, tá? Então, vamos lá para as dicas. Bom, eu estou aqui no site WordPress.org, onde tem o plugin para você fazer download. Você pode fazer o download e instalar manualmente, né? Através do arquivo, você pode vir aqui em baixar, ó. Ou você pode vir aqui em plugins e adicionar novo e instalar ele, tá? Aqui, eu sempre venho aqui na página do WordPress.org porque ele dá muitas informações sobre o plugin. Ó, tem um vídeo aqui, tem várias informações. Está em inglês, mas basta você clicar com o botão direito e botar em traduzir. E tem várias informações aqui que eu acho útil você vir dar uma olhadinha, tá bom? O link também vai estar na descrição. Para a gente começar aqui a instalar, primeiro dá um like, porque aí o que acontece? Você vai estar me ajudando aí e também eu vou saber que meu vídeo está indo para o lado certo, ok? Vamos lá. Aqui em plugins, adiciona novo. Você pode digitar só assim, ó. All in one, tá? Eu acho que ele já aparece. Vai aparecer vários porque esse all in one tem vários plugins, mas eu vou mostrar para você qual é o exatamente. O que a gente vai usar, né? Existem vários plugins que fazem segurança. Esse aqui é interessante porque ele não só faz a segurança, tá? Além do firewall, que é a segurança propriamente dita, ele tem várias opções que criam camadas de segurança no seu site. Além do firewall, como eu disse, tá? Ó, tem esse Ion WP Migration, não é. Esse OPEC, não é. É isso aqui, ó. Ion WP Security... Desculpa. WP Security e firewall. Ou seja, tudo isso e firewall. Aí você clica em instalar. Depois que instalar, basta ativar. O interessante é que você impede de instalar vários plugins. Tem gente que instala o plugin para uma função que eu vou mostrar aqui, não quero adiantar tudo. Tem outro que instala o plugin para o firewall. Tem outro que instala o plugin para outra função bem interessante que ele tem aqui também. Ou seja, você instala vários plugins. Você sabe que se puder, não instale nenhum plugin. Mas se você precisar, instale quantos for necessário. Então a gente evita de instalar plugins desnecessários, certo? Ó, instalou. Agora eu vou ativar. E nós já vamos para a configuração. Como eu disse, eu não vou explicar tintim por tintim. Mas eu vou configurando e vou dando algumas explicações, as mais importantes, pelo menos. Olha só. Ali abriu aqui, ó. Na esquerda, segurança WP. E tem todas essas configurações. Pode perceber que ele é bem grande, né? E nós vamos passar de uma por uma. Se você clicar aqui, ó. No próprio, né? No painel aqui. Você vai ter um overview de como está o seu site. Ele mostra. Isso aqui, ó. É a segurança do 0 até 505. É uma pontuação aí para representar a segurança do seu site. Não se atente muito a isso, porque senão você vai ficar pensando. Ah, meu site está inseguro. Se estiver em 300, 200, 400. Não, eu vou mostrar para você o porquê disso aqui não precisar ficar no máximo. E aqui ele já traz algumas informações. Os últimos cinco logins, usuários conectados. E aqui, ó. Algumas coisas que nós temos que configurar. Está tudo off. Nós temos que colocar em on, né? E aqui algumas outras informações também. Se tiver algum IP bloqueado, é um overview aqui. Aqui informações do sistema. Ele vai dar as informações do seu servidor, tá? Ó, o PHP, informações do site, quantos plugins tem instalado. Ó, os IPs bloqueados ficam nesta lista. Aqui a lista de bloqueio permanente, porque é diferente. Você pode bloquear um site momentaneamente e permanentemente. Você vai ver isso. E aqui registro, IO, WPS. É só, são os logs, né? Vamos para a configuração, que é o que importa. Clicando aqui em configurações. Olha só. Ele já pede para você fazer backup desses três arquivos. Nós vamos fazer, mas não por aqui. Nós vamos seguir as abas aqui, fazendo conforme for necessário aqui. Vamos passando aba por aba. Ó, HTXs. No meu caso, não existe HTXs nos meus sites. Por quê? Porque eu utilizo o VPS. Mas, no seu caso, se eu utilizo a Apache, você pode vir aqui e fazer backup. Detalhe importante. Ele fala bem aqui, ó. Seu backup. Você tem que usar um programa de FTP. Ou entrar lá no Cpino Bar, gerenciador, né? De conteúdos. Aí vai estar lá, ó. WP Content. Aí ele criou essa pasta. IO, WPS, Backups. Aqui ele vai colocar todos os backups. Ponto. Opa. Bem simples assim, tá? Você tem que acessar lá para poder... Você ter acesso a esse arquivo se você precisar dele, né? Eu tenho um vídeo passado que eu ensino a instalar o File Manage. É um plugin que impede de você precisar entrar no Cpino. Você pode ir nesse endereço aqui mesmo pelo Wordpress. Procura aí. Eu vou deixar aqui na descrição também. Vamos lá. Já fizemos o backup. Aqui config. WP. PHP. O que acontece? Vamos fazer o backup dele também. Ele cai para cá, ó. Tá vendo? Ele faz o download aqui. Mas você pode fechar que ele também vai estar lá naquela pastinha que nós vimos. A versão do WP. Isso aqui é interessante. Algumas pessoas tentam invadir utilizando a versão. Se você tiver uma versão antiga, ele vai expor essa versão. E aí, a pessoa tiver mal intencionado, ele fala... Ah, essa versão tem tais falhas. Eu vou invadir. Então, você tira aqui e ele vai remover a versão do Wordpress. Aqui é para você importar e exportar as configurações. Advanced Settings não tem absolutamente nada para se fazer. Contas de usuário. Olha só. São várias camadas, tá? Nós vamos trabalhar a segurança em vários estados. Estágios. Estados. Vamos ver aqui. Olha só. Ele fala... O nome de login da conta admin. O que acontece? É uma segurança interessante. Porque se você deixar o nome de exibição exatamente o nome do usuário de login, a pessoa já sabe. Os robôs já sabem. E aí, vai ser fácil entrar na sua conta. Então, vamos editar o usuário. Se o seu tiver tudo ok, não precisa. No meu caso, aqui está 0,15. Ele vai dando a pontuação. Eu preciso mudar. Vamos lá. Estou no local roxo. Então, dá uns erros aqui. Mas não liga para isso aqui, tá? É porque é local roxo. Está vendo? Aqui é admin. Olha só. Esse clarinho aqui é admin. Aí, eu vou e coloco exibir publicamente admin também. Não pode, tá? Eu tenho que vir aqui e colocar alguma coisa. Vou colocar mesak. Aqui, eu vou colocar admin. Porque aí, ele vai me dar um apelido aqui diferente. Mesak admin. Aí, está vendo que já mudou aqui em cima. Mesak admin. Então, o admin aqui, eu vou tirar o apelido. Vou colocar mesak administrador. Tá? Pronto. Feito isso, eu vou salvar. Salvou. Eu venho aqui e atualizo. Pode perceber que vai ficar 15,15. Ah, tá. Perdão. Eu fiz uma bobeira aqui. Que, na verdade, é aqui no nome de exibição. Pode perceber que vai estar 15,15. Ó. O nome de exibição, que é o nome que está aqui, ó. Mesak admin. Não pode ser o mesmo admin que é do usuário. Aqui, eu tenho que mudar o admin mesmo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar um novo usuário. Eu não vou fazer aqui. Como eu disse, vai levar um tempo. E vai atrapalhar a gente. Por quê? Porque as pessoas, quando você instala um site WordPress, geralmente, ele vem como admin, né? O nome do usuário. Olha só. Tá vendo aqui admin? Não pode. Esse admin aqui é muito manjado. Todo mundo sabe que vem com o nome admin. Então, muda. Pra isso, você cria um novo usuário e exclui esse antigo. Como eu disse, eu não vou fazer aqui pra não atrasar a gente. Mas vai ficar 15,15. Tá bom? Você pode colocar um novo aqui, ó. Vamos ver se vai. Eu vou colocar amesaki admin. Vamos ver se vai. Se ele alterar aqui, ok. Deu tudo certo. Aí ele pede pra me logar de novo. Eu tenho que colocar amesaki admin. Aí eu vou colocar a senha. Vou botar pra lembrar, porque eu não vou lembrar depois. Aí entrou. Olha só. Já ficou 15,15. Porque agora amesaki admin. Tá vendo? Vamos pra próxima. Aqui o nome de exibição. Nós acabamos consertando. Porque aqui amesaki admin não pode ser o mesmo, tá? De exibição com o nome de usuário. Eu já mostrei isso agorinha, tá? Aqui é um testador de senha, tá? É só pra você testar suas senhas. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leva em média nada. Não leva nem um segundo. Agora se eu colocar aqui o underline, ó. Já leva um minuto. Colocar uma interrogação. Vamos lá. Olha só. Já leva 56 minutos. Aí você... Pra você criar uma senha. Isso aqui é só um testador. Vamos aqui pro login de usuário. Vamos ser mais rápido aqui. Ó, vamos habilitar, sim. Permitir desbloqueio de pedido, sim. Se alguém for bloqueado, ela pode solicitar desbloqueado. Até você mesmo pode ser bloqueado. Então, tentativas de login máxima, 3. Período de tempo mínimo, fazer login em 5 minutos, ok. E tempo de duração de bloqueio. Você vai ficar bloqueado por 60 minutos, minutos, se você for bloqueado. Exibir mensagem de erro, sim. Genérico é só pra robô isso aqui, tá? Bloquear instantaneamente o usuário inválido, sim. O que acontece? Pra nem entrar no meu site, agora eu mudei, né? O nome tem que ser esse aqui, né? Admin. Ó, mesaca admin, né? Foi o que eu acabei de colocar lá. Se a pessoa digitar bem assim, admin, não existe esse. Então, automaticamente já é bloqueado. É um risco a se correr, porque você pode digitar errado e ser bloqueado. Mas, eu prefiro deixar assim, porque eu já sei qual é meu usuário. E se qualquer coisa acontecer aqui, você for bloqueado, e ele impedir de você entrar, você vai no FTP, gerenciador, e simplesmente renomeia o plugin. Ele vai desativar, e aí você vem e desbloqueia você, entendeu? Aí você pode entrar. Mas depois você ativa de novo. Isso aqui é se você quer enviar pro seu e-mail mensagem de logins bloqueados. Eu não quero. Eu vou colocar aqui e salvar. Pronto, tá feito. Ó, 20 e 20. Registro de faixa de login. Isso aqui é... Se alguém tentou entrar e foi bloqueado, fica registrado aqui. Forçar a saída. Eu não gosto de jeito nenhum de ativar isso aqui. Por quê? Aqui tá 60. Eu vou colocar 10, né? É lógico que tem que ativar aqui. A cada 10 minutos, ele vai te deslogar. Seja quem for aqui dentro. Só que isso aqui não é muito inteligente. Porque se alguém conseguir invadir seu site a ponto de estar logado, a primeira coisa que ele vai fazer é remover o plugin de segurança, óbvio. Então, isso aqui não faz sentido nenhum. Log de atividade de conta. Aqui fica os registros, né? E aqui, quantos usuários estão conectados? No meu caso, só está eu. Tem que estar só eu, né? Só existir eu aqui pra logar como administrador aqui. O que acontece? Aí aqui mesmo você pode forçar. Às vezes tem alguma coisa estranha e você vem aqui em Força Logout. A pessoa é desconectada automaticamente. Ó, registro de usuário. Aqui também é muito interessante. É habilitar manualmente? Sim. O que acontece? Se você vir aqui em Usuários, adicionar novo, pode ser que ele não consiga entrar. Mesmo com senha e usuário, tudo certinho. Por quê? Porque você vai ter que vir aqui. Você que já está logado como administrador. Você vai vir em Registro de Usuário. Ele vai estar listado aqui, ó. Ó, nenhum item. Vai estar listado aqui. Aí você vai e aprova. Aprovando, aí sim ele pode fazer o login. No meu caso, eu vou colocar por quê? Porque ninguém vai logar no meu site. Ninguém vai... Não vou criar nenhum outro usuário. Né? E se por acaso eu criar, eu estou ciente disso. Mas tome cuidado também. Se o seu site é um site de membros, por exemplo, você jamais pode ativar isso aqui. Né? Você até que pode. Mas vai ser aquela coisa. Todo usuário, se eu vender um curso, por exemplo, ela vai registrar no seu site como membro, até os plugins, né? Que fazem isso automaticamente, vai ser impedido. Então, você... A área de membros, onde vai ter muitos usuários no seu site, não marque isso aqui não. Por favor. Vou salvar. E vamos para o Caption Registro. Caption é interessante, tá? Ele não é 100% seguro. Ele não protege 100%, mas ele impede alguns robôs. Então, as pessoas passam para o próximo, né? Eles vão... Quanto mais segurança, melhor. Pronto. Habilitar Caption na página de registro? Sim. Quando a pessoa vai registrar um novo usuário. Registration Run Pot. Isso aqui é pote de mel. Sim. Ele vai... Isso aqui é para os robôs, tá? É para enganar os robôs. Pronto. Segurança DB, que é o banco de dados. No caso aqui é... Database, né? Que é banco de dados. É porque está em inglês, e ele vem DB em vez de BD. Vamos lá. Aqui é interessante. Isso aqui é uma camada muito importante. O WordPress, ele tem um checklist de segurança. Inclusive, uma das seguranças que ele proporciona lá, que ele, na verdade, indica você fazer, é você mudar isso aqui. Porque a tabela do banco de dados sempre vem com WP Underline. Ou seja, quem vai fazer uma coisa ruim no seu site, vai tentar invadir alguma coisa, ele sabe disso. Então, ele vai atacar logo no tudo que é básico. Como usuário admin também, ele já vai atacar. Por quê? Porque ele sabe que vem como padrão. Então, você tem que mudar. Bom, aqui para mudar, ele está em WP, né? Você pode fazer de duas formas. Você pode clicar aqui, ele vai gerar um automático. E aí, você alterar o prefixo do banco de dados. Ou você pode digitar qualquer coisa aqui, ó. Eu vou digitar aqui e vou alterar o prefixo do banco de dados. Por que eu não vou fazer aqui automático? Porque eu estou no local host e ele dá um pequeno erro. No seu caso, não vai dar erro. Só que antes de você fazer isso aqui, você vem aqui, ó. Backup do banco de dados, tá? Marca aqui. Coloca uma vez por semana. Aí, vai do seu gosto, tá? Eu coloco uma vez por semana. Eu deixo salvo os últimos três banco de dados, né? Porque ele vai apagando, né? Conforme vai passando o tempo. Mas ele sempre mantém os três últimos. E aqui, se eu quero enviar para o e-mail, tá? Eu não quero enviar para o e-mail. Eu quero que salve naquela pastinha que nós vimos no começo. Eu vou salvar. E eu vou gerar um backup agora. Pronto. Gerei o backup e está aqui, ó. No meu caso, eu estou com o AMP, que é local host, tá? Mas vai estar aqui. Vai ter na sua pasta raiz. WP content, né? Plugiz em temas e tal. Aí, tem essa pasta backup. Se for o que nós vimos. Aí, ele está com esse nome aqui, ó. Pronto. E aí, fica salvo neste lugar. Você pode acessá-lo a qualquer momento, tá? Ele é um arquivo zip. Arquivo de banco de dados mesmo. Tem ele SQL também. Mas aí, quando você em zip, já funciona perfeitamente. E aqui, eu já tenho 20 e 20. Aí, você volta para cá. E agora, você altera. Ó. Eu vou colocar WPROX, né? Que é de WordPress. PROX. Vou colocar o 19 para dar uma diferenciada, tá? Underline. E aí, depois de salvo, vai ficar 10 e 10. Certo? Eu não vou fazer aqui para não prejudicar o vídeo. Porque mudar o banco de dados é um pouco conflitante. No meu caso aqui, que eu estou gravando e utilizando local host. No seu caso, ó. Nunca deu problema para mim. Dificilmente vai dar problema para você aqui, tá? No meu caso, é só porque eu estou no local host mesmo. Você pode fazer sem medo de ser feliz. E você tem um backup também. Né? Porque a coisa é só restaurar o backup. Vamos para o próximo. Segurança de arquivos. No meu caso, como eu estou usando o Windows, é um local host. Ele não dá aqui. Mas o que acontece? Vai aparecer várias opções aqui com o 775, 655, alguma coisa assim. Você basta ir clicando nos botões e ele vai ativando a segurança. A melhor segurança para aquele arquivo, tá? Questão de segurança em permissões, tá? Permissão de leitura e de escrita. É só ir clicando. Vai ficar tudo verdinho. Vai ficar ok. No meu caso, como eu estou usando o Windows Server, que ele não reconhece esse tipo de permissão. Edição de arquivo PHP. Aqui é um pouco complicado. Se você marcar e salvar, ok. É uma segurança a mais. Só que você não vai poder, por exemplo, vir aqui em aparência e editar o seu tema. Não vai poder. E também tem alguns plugins que utilizam a escrita nos arquivos PHP. Então, eu sugiro você deixar desmarcado para não ter conflito com outros plugins. Acesso ao arquivo WP. Esse aqui você tem que marcar, tá? Marca ele. Por quê? Porque ele impede as pessoas de acessar o WP Config. Que é o arquivo de configuração do próprio WordPress, tá? Até aquele Simple, né? Config, eu acho que ele tira também. Ah, o Config Simple. Que é um exemplo de configuração. Que é quando você instala o computador, o WordPress. Você acessa por ele. Aí ele vai gerar um novo WP Config. Aqui os erros de log não precisam mexer. Esse pesquisa WISE. É para pesquisar IP, pesquisar endereços, domínios, né? Para você ter informações sobre ele. Eu não uso. Nem funciona direito. Lista negra. O que acontece? Se você quiser banir alguns IPs. O que acontece? Você vai marcar e vai adicionar os IPs aqui, né? Você tem que saber quais são os IPs. E aqui embaixo são os agentes de usuário. Como, por exemplo, a Senrosho, a MozBar, a Moz, né? MozBar, Moz e vários outros agentes. Você tem que saber o nome deles. Mas você pesquisa na internet o nome dos agentes, tá? Agentes de usuário aqui de robôs da internet. Eu não marco. Eu prefiro não mexer com isso aqui. Tá ok? Aqui em Firewall. Agora é a parte de segurança do Firewall. Você vai marcar essa primeira, que a configuração vai ativar, né? O Firewall básico. Vai ativar essa última. E aqui eu sugiro que você ative só essa de baixo. Ou nenhuma. Por quê? Se você utilizar o Feed RSS ou algum plugin que utilize XML RPC. Aí você tem que saber se o seu plugin utiliza. Geralmente aqueles ping, né? Vai dar problema, tá? Se você ativar aqui. Então eu sugiro que você ative dessa forma aqui. Salva o Firewall básico. Já vai dar bacana. Aqui em regras adicionais. Também eu vou marcar a primeira. Essa aqui, ó. Proibir postagem em comentários se for um proxy, né? E aqui, habilitar fio de sequência de caractere avançado. Somente esses. Aqui em 6G, você... No caso aqui é uma lista negra, né? Você pode marcar as duas também e ativar. Aqui em robôs da internet. Aqui é o seguinte. Se você quiser arriscar, o que ele faz? Mas ele bloqueia todos os robôs. Os falsos robôs, tá? Se você não sabe, o Yahoo, o Google, esses Yandex, esses mecanismos de buscas, eles passam nos sites para indexar, certo? E são robôs. Só que existe robôs falsos, tá? Então, ele vai impedir esses robôs falsos. Se você quiser, você pode marcar. Mas isso aqui não vai fazer muita diferença na sua vida. Você pode deixar desmarcado. É opcional. Você pode marcar ou não. Não vai dar nenhum problema. Impedir hot links. Aqui é interessante. Tudo ele tem uma explicação aqui, tá? Você pode ler com mais atenção. O que ele vai fazer? Ele vai impedir que imagens do seu site sejam utilizadas em outros sites. A pessoa copia o endereço da sua imagem, por exemplo, e coloca no post dela. Aí, toda vez que alguém acessar, esse post vai fazer uma requisição para o seu site. Para pegar o endereço e levar a imagem para lá. Isso vai sobrecarregar também o seu site, tá? Então, você impede, sim, hot link de imagem. Essa detecção 404 e regras personalizadas não precisa marcar, tá bom? Aí, aqui, força bruta. Aqui tem umas opções bem interessantes. Tem gente que instala o plugin só para essas funções aqui. Olha só. Eu quero mudar a parte do login. Você sabe que para você entrar no login, no meu caso aqui, eu vou pegar para mim... É isso aqui, né? Ó. No meu caso, é localhost, plugins e temas, que é o nome do site, barra wp-admin. Você tem que mudar isso aqui. Porque, como eu disse, o que é padrão do WordPress? As pessoas maliciosas ou os robôs, ou seja o que for, eles já sabem tudo que é padrão. Então, você tem que mudar. O prefixo do banco de dados, o admin, o usuário com o nome admin. Você tem que mudar também a página URL de login. Não pode ser wp-admin, você tem que mudar. Para isso, você tem que habilitar aqui e você escreve qualquer coisa. No meu caso, eu vou colocar wprox. Olha só. É, wprox underline. Ao invés de acessar wp-admin, agora eu vou ter que acessar esse nome aqui, wprox. Eu vou salvar. Ó, e aqui ele fala, ó. Seu URL de login agora é esse. Bom, como eu estou aqui no localhost, e ele está usando o Windows como servidor, provavelmente ele vai dar problema. Então, eu não vou salvar, eu vou continuar. Mas você pode fazer sem nenhum problema, tá ok? Aqui, prevenção, baseada em cookies. Se você usou renomeação de página de login, não precisa marcar essa daqui, tá ok? Caption login, sim. Coloque caption em tudo. Tudo que tiver aí, você coloca caption, tá? Que é para melhorar aí a segurança e dificultar aí para os robôs e tudo que utiliza, né? Tenta fazer login, na verdade. Registro, qualquer coisa assim. Lista branca de login, o que acontece? Você pode pôr seu IP aqui. Eu não vou pôr, por quê? Porque eu estou no localhost e também porque é o IP dinâmico, fica mudando constantemente. Então, não vai fazer diferença para mim. Pote de mel, ele vai criar um campo invisível para os robôs na hora dele fazer login. E aí, o que acontece? Aquele campo não existe. Se ele for preenchido, ele só existe, no caso, para robôs, né? A gente não consegue visualizar. Então, é porque é robô e ele vai bloquear automaticamente. Vamos para a próxima. Prevenção de spam. Eu indico você utilizar o AXMAT. Entretanto, você pode vir aqui e colocar, ó. Capture nos comentários. E bloquear spamboots. Vamos lá, vamos salvar. Monitoramento de IP e de spam. São os IPs dos spams. Você pode fazer o seguinte. A cada três, né? Você marca aqui, ó. A cada três spams, ele é bloqueado. Né? Mas eu não vou marcar isso, não. Buripress e BBpress. Precisa estar instalado, tá? O Buripress e precisa estar instalado o BBpress. Se você utilizar, aí você pode configurar e colocar captcha também. O verificador aqui é interessante. Ele faz uma escaneagem. Como se ele fizesse um mapa do seu site e visse como é que está todos os arquivos. Javascript, PHP e etc. E ele vê como é que está configurado. Você efetua uma verificação agora. É como se ele criasse uma imagem, né? E o que acontece? Qualquer alteração daquilo que está pré-definido, ele vai entender que é algo que foi alterado. E ele vai mandar para você um e-mail e falar, ó, esse arquivo aqui foi alterado. Então, você cria uma verificação agora. Pronto. Está vendo aqui, ó, o plugin detectou, que essa é a primeira vez. É claro, nós estamos fazendo agora, né? O que acontece? Você clica aqui para abrir, ó. Clica aqui para abrir também. Você marca. Eu quero que ele seja feito uma vez por semana ou uma vez por mês. Aí você escolhe. Se você quiser ignorar alguns arquivos, você digita aqui. Ou algum diretório. E se você quer enviar para o e-mail quando ele detectar alteração. Toda vez que o Windows atualiza... Ou... Windows não. Toda vez que o WordPress atualizado, toda vez que algum plugin atualizado, ele vai mandar para você. Porque automaticamente vai ter novos registros nesses arquivos. E ele vai detectar. Então, eu sugiro não deixar marcado. Você pode vir aqui, ó, e visualizar as últimas alterações. Examinar a malware não funciona, tá? Aqui dentro, não. Vamos para a manutenção. Aqui é se você quiser deixar seu site em manutenção. Você marca aqui, ó. E escreve. Escreve o que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui manutenção. Pronto. Aí eu salvo. Se a pessoa entrar no meu site, ela vai ver uma tela preta com o nome amarelo escrito em manutenção. Você pode pôr imagem, pode pôr um vídeo explicativo, o que você quiser aqui, tá? Eu mesmo não vou marcar porque eu não quero que meu site fique em modo manutenção. Aqui em diversos, é a última opção, você pode habilitar a contracópia. Sim, eu vou habilitar. Como eu estou utilizando o Windows aqui, eu não sei se ele vai funcionar. Deixa eu testar aqui. Olha só. Ó, eu estou tentando copiar, ó. Não consigo. Botão direito do mouse, não consigo também. Por quê? Porque ele está bloqueado, tá? Isso aqui funciona muito bem. Quadros é o seguinte. Alguém quiser colocar uma página do seu site em iframe no dele. Isso acontece muito com afiliados, né? Se você é produtor, você tem uma página de vendas, por exemplo. Aí o afiliado pega e camufla o link. Aquele link da sua página. Ou seja, se você marcar isso aqui, ele não vai poder fazer. É como se você utilizasse a HTTPS. Porém, eu não indico você usar muito isso aqui. Só se você não quiser que ninguém embede nada do seu site, tá? Eu prefiro deixar desmarcado. Enumeração de usuários, sim. Você pode marcar e salvar, tá? Para ele não enumerar os usuários. ID1, ID0, ID2, entendeu? Que aí dificulta também para os robôs. E aí nós terminamos a configuração deste plugin. Aqui ele vai dar uma pontuação bem baixa. Por quê? Deu 330. Porque eu estou utilizando o Windows aqui e ele tem vários conflitos, tá? Agora no seu servidor web não vai dar problema nenhum. Vai ficar aqui em média de 360, 380, tá? Com todas as alterações que eu fiz e que eu mostrei para você fazer também. E aqui nós temos um overview, tá ok? Agora eu quero pedir para você, se você gostou dessa configuração, desse plugin, desse vídeo, dê o seu like, tá? Para ajudar a gente aí a alavancar e também alcançar novas pessoas que precisam desse conteúdo, tá bom? E se inscreve. Por quê? Toda vez que eu fizer um novo conteúdo, você vai ter de primeira mão, né? Se você ativar o sininho, nossa, aí você vai receber uma mensagem do próprio YouTube, uma mensagem no desktop, né? Avisando que, ó, saiu um vídeo novo lá do canal WordPress Pro X, tá? E aí você pode acessar rapidamente, tá bom? E não esquece, se você quer aprender tudo isso e muito, muito mais, primeiro link da descrição. Super servidor é o curso que eu fiz. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.